Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis SORTA NOI DJ EU QUERO VER, EU QUERO VER SONQUER Boa noite, batalha da André Satisfação Boa noite, Rafael É isso Esse cara Dá um close pro vídeo Big Mike no Mike, sempre seu genocídio Porque seu peso abelo Sou o Big na batalha Cada palavra que você dispara Irmãozinho, cê dá falha A pinta do timão, sabe eu sou verdadeiro Um fez pra ser Gabriel Outros vem pra ser Romero Tá vendo só um bagulho Que eu falo que cê já era Um ano desvalorizado E hoje eu sou artilheiro de Itaquera Você é artilheiro de Itaquera Sem caô Eu vim ser Gabriel na letra Eu vim ser pensador Então, cê tem que saber, irmão Mas é verdadeiro Não é só Romero Pro meu papo ser de artilheiro É um genocídio Mas aqui, eu não sou ópio É um genocídio É homicídio quando mata um próprio Só que eu te falo agora Sem hipocrisia Sou do Munhoz Morreu 19 É dinocídio, é covardia É covardia, demorou Só que eu faço um bagulho Agora que você padece Homicídio quando se mata o próprio Só que MC falso Eu não sou próprio Porque eu não sou da sua espécie Você não sou da minha espécie Eu percebi Não falei Então seja esse Aê Então cê tá ligado Não é ter like Todo mundo é a mesma espécie Quando tá sobre o mic Tá sobre o mic É a mesma espécie Só que o que eu faço no mic É sempre cultura Pode ser a mesma espécie Não o mesmo comportamento Não o mesmo pensamento E nunca a mesma postura Nunca a mesma postura Mas vai ser a mesma cultura E a mesma estrutura Vai ser o mesmo Alicerce Sem estresse Saiba onde termina Sua rima Pra saber onde o seu verso comece O meu verso começa Onde eu determino E nessa batalha Com você Eu já termino Mesmo Alicerce Esse que é o problema Tem uns que só falam Os outros faz valer a pena Faz valer a pena irmão Valer a pena com a atitude E a sua determinação Se o beat até falhou É no improviso Determinação de saber me arrumar Com uma base de improviso E aí vamos pra votação Barulho para as irmãs do Big Mike O que é? Reféu 3, 2, 1 Big Mike 1x0 Vamos lá Volta a roleta Playstation 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 Argumenta Argumenta E aí Lucão Batalha não é rodo Batalha não é rodo É família O tema aí Pra eles argumentarem Em cima É batalha Não é rodo Geral Cabo pra cima Vamos lá Rol 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 Batalha não é rolê É o que resta É uma junção Não misture rolê De juntamente Com uma festa Sabe por que Que eu te falo Aqui não sou infeliz Eu não sou ferramenta Pro seu rolê Ser feliz Aê Cê está ligado O meu nome é um critério O que nós faz aqui É um bagulho sério A gente vai trampar Pra adversário Perde a linha Não profita o mundo feio Vernego com risadinha Aê Eu falo dela que acompanha Respeita essa porra Tudo pra contarear Até minha mãe Que falou que não é possível Na moral E com você não é diferente Esse é o nosso potencial Aê Eu te falo aqui Nós improvisa Se você vem fumar Bacuia Aldeia de você Não precisa Cê pode ir embora E não cê volta aqui Só fica que gosta de rir Me respeita o MC Uou 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 Batalha nunca foi rolê Contra isso eu me empanho Sabe meu parceiro Que eu não sou sem vergonho Isso é um corre diferente De quem qual eles faz barulho E não entende Quem tá aqui Pra progá Pro casar de um sonho Cê não entende Eu faço um bagulho Por favor no verso Espero que me acompanhe Se eu tô aqui Não é pra você Fazer piada É pra dar orgulho Pra família E pra dar orgulho Pra minha mãe Espero que você Chega junto E reconheço E eu faço a rima Com certeza Ela dispara Tudo bem Quem não reconhece É pão no seu cu E nem vem pedir Quando você virar a cara Isso que eu faço Eu faço um bagulho Sinceramente Sabe que no rap Eu não fico com isso Esses caras dizem que é o rap Mas não é Porque nunca escutou essa bosta Dizem que o rap é compromisso Terceiro Jurados Três, dois, um Terceiro round Família Roda, Roda, Roda Geral, família Play Station Play Station Play Station Play Station Chama a Maisa Assassina Para, para, para Parou Sangue temático Sangue temático É, quatro bebês Sangue temático É Copa do Mundo 4, 2, 2, 2 Terminou, começa Usou o tema Para se atacar Não, entendi Usou o tema Para se atacar Beleza? Eu quero ver Eu quero ver Sangue Vamos continuar nesse ritmo Rapaziada Só depende de vocês A mão do Alde Pra fazer bonito Na moral Esse é o vídeo mais pesado Da tribo que incendia Isso é batalha Naldê Naldê Esse é o vídeo mais pesado Da tribo que incendia Isso é batalha Naldê Isso é batalha Naldê É a Copa do Mundo Rima não tá de pose Verso desavançado Deve ser de 2014 Porque eu explico pros aliados Tem a Copa do Mundo Tem o espetáculo E também tem o legado Pare pra pensar Um bagulho louco Porque eu faço a rima Com certeza nós te cobra O legado é diferente Tinha que ser educação Não os pela Que vira massa de manobra Vira massa de manobra ineficaz Tá perdido Vai pro santo E se beize mais Aê Tá ligado mesmo Pode vá Que eu vou fazer na minha rima Pra entorvisar Porque você tá ligado mesmo Agora não se pose Você até falou um pouco de 2014 Só que sem interesse Você desce e tá moscando Eu tô tipo vão pérsse Que na batalha eu tô voando Tá voando demorou Tá ligado que os climas tão a menos Eu vou me benzer mesmo Até pra quem pensa demais Proteção nunca é o de menos Proteção não é o de menos Pode crer no free Então cuidado na ribere Então ribere Cê tá ligado na moral Não se move Cuidado na batalha No versus que te robe Cê falou do vão pérsse E do hobby Só que no bagulho Você não é aliado Tem o hobby que tem esquerdida Só que a esquerda do refé É estranha Porque ele corta pro outro lado Corta pro outro lado Na moral E relaxa Corta pro outro lado É meio e caixa Aê Se entende agora Não tem treta Cê se perdeu atilheiro Cê põe seu sonho na gaveta Demorou Meia rima é terna Meio e caixa não Eu sou pequeno Máximo perdeu a perna Ô Taro Tá ligado que eu sou o Van Vert Se você perde a visão A agressividade é do Pepe Piqueno como? Pode parar Você parece o Rincon Com a postura do Gilson Fubá Aê Hoje quando cê é moroca Cê põe aí igualzinho Pelo menos com o Marcelinho e o Carioca Isso Essa vai Vai colorir Tchau cara Isso é louco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do Big Mike Refel Jurados 3, 2, 1 Refel Próxima fase Big Mike É bem